Em nome da Câmara de Vereadores de Santa Maria, desejo a todos os santamarenses um Feliz Natal e um próximo ano de 2021 com muitas felicidades e realizações. Neste ano atípico de 2020, perdemos a certeza do amanhã. Tivemos que se reinventar, tomar os mais solidários e humanos. Então desejo a todos os santamarenses, boas festas, um abraço do vereador Adelar Vargas Bolinha, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria.